Estamos na segunda conversa do Conversas, ou na segunda conversa para Conversas, ou na segunda conversa a respeito de Conversas, ou na segunda conversa tentando aprender a conversar ou reaprender a conversar, enfim. Nós estamos numa conversa sobre Conversas e numa conversa sobre o Congresso do Conversas Pastorais, que tem como tema Conversas, vírgula, 1 e 2 de novembro, em São Paulo. Nós vamos nos encontrar e vamos conversar sobre Conversas. 1 e 2 de novembro, logo depois das eleições. Nós estamos um pouquinho antes das eleições. Não fazemos a menor ideia de onde estará o Brasil nos dias 1 e 2 de novembro. E é um pouquinho sobre isso que a gente vai conversar. Eu tenho muita alegria de ter vocês dois aqui comigo, Mafuane Odara, Ricardo Alexandre. Façam aí uma pesquisa, dá um Google para saber quem é Mafuane Odara e quem é Ricardo Alexandre. Mas eu quero contar por que eles estão aqui, porque eles são muito importantes para mim. O Ricardo eu conheci em 2009, 2010, na época que eu estava ainda pregando a minha série de mensagens sobre o livro de Atos. E o Ricardo me fez contrair uma dívida que eu ainda não paguei, porque você falou que o livro de Atos seria publicado e até hoje eu não publiquei. Mas desde então nós temos conversado esporadicamente, mas o Ricardo escreveu um livro que me tocou muito profundamente. Reflexões sobre religião, política e bolsonarismo no Brasil. E o sugestivo título, A Verdade vos Libertará. Mafuane, nós nos encontramos em 2018, num evento sobre construir pontes. E desde lá, quando eu penso em alguém para conversar sobre conversar, e conversar sobre construir pontes, eu penso na Mafuane. Então, por isso, é com muita alegria, eu agradeço muito vocês estarem aqui para essa conversa sobre conversas e a gente tentar construir pontes entre nós e com todo mundo que está nessa roda de conversa aqui com a gente também. Bom, eu comecei dizendo que nós não fazemos ideia de onde estará o Brasil nos dias 1 e 2 de novembro próximo, pós-eleições. A minha pergunta para vocês é, onde está o Brasil hoje? Nós não sabemos onde estará, mas nós sabemos onde está hoje. Que Brasil é esse que a gente está vivendo? A gente só está aqui com esse nível de tranquilidade, justamente porque a gente não sabe onde o Brasil vai estar. Onde o Brasil vai estar, mas a gente sabe onde ele está. Eu acho que o Brasil está aprendendo coisas sobre democracia, sobre espaço democrático, sobre como amadurecer. A gente tem uma democracia muito jovem e a gente tem um tempo de nação onde a gente nunca teve muito tempo para aprender sobre democracia e convivência. Os nossos períodos embaixo de ditaduras e autocracias e regimes excepcionais sempre foi muito mais longos do que o nosso tempo de espaço para convivência e para a opinião pública, para um debate organizado. Quantas constituições a gente teve no século XX? A cada 20 anos a gente teve uma constituição diferente. Um novo trato é cidadão diferente. Então eu acho que a gente está num momento de espaços como esse, de aprender a conversar, são talvez mais importantes até do que as próprias conversas, só para pegar o nível de trocadilhos que você fez na sua introdução. Porque a gente precisa aprender, né, Mafuane? A gente precisa aprender como faz esse negócio de conversar, porque os nossos pais não souberam, os nossos avós não souberam. E a gente tem diante de nós a opção de continuar na imaturidade ou talvez imbicar numa imaturidade ainda maior com argumentos infantis, numa discussão rasteira e francamente poeril, como muitas vezes a gente tem visto no debate público, ou tentar crescer, né? Crescer dói, né? E eu acho que é essa dor que o Brasil tem sentido. Sim. Eu acho que a gente está num momento de precisar se permitir, se permitir não saber. Realmente nós não fomos educados para lidar, conviver e gerir as nossas diferenças. A tensão e o conflito sempre foram encarados como uma coisa ruim. Então, se eu discordo de você, você é meu inimigo. E num momento de maior complexidade, e cada vez mais o mundo está mais complexo, se eu tivesse que resumir o mundo em uma palavra, seria a complexidade. E a complexidade exige um pensamento dos diversos. E a gente não sabe lidar com o pensamento diverso, a gente não sabe lidar com aquilo que a gente não sabe, inclusive. E eu acho que a gente está nesse momento. E aí, o que o nosso cérebro muitas vezes faz com a gente é tentar criar certezas e não possibilidades. E o diálogo não é sobre isso, né? O diálogo não é sobre um ganho e outro perde. O diálogo é sobre a construção de consensos e a abertura de possibilidades. E a gente não sabe fazer isso. Porque a gente não aprendeu a se conectar, a gente não aprendeu a lidar com o conflito, não aprendeu a dialogar. E aí, consequentemente, a gente chega na brilhante conclusão de que o problema é o outro. Que discorda de mim. Óbvio. Então, eu acho que o exercício do Brasil como nação, e o exercício individual, o exercício coletivo, o exercício institucional, da gente estar aqui falando dentro de uma instituição, que é a igreja, qual é a função, qual é a responsabilidade que a gente tem de levar o nosso país para esse próximo. Realmente, não sei, concordo. Acho que a gente está aqui no nível de certa tranquilidade, né? De como muita apreensão do que será. Mas eu acho que essa é... O que a gente está se propondo? Que lugar a gente quer? Que lugar da mesa a gente quer ocupar para fazer essa... Quando você falou de complexidade, eu lembrei da minha infância, boa parte dela foi em Santos, né? E eu lembro que a minha mãe falava assim, eu vou na cidade. A gente falava isso, né? Eu vou na cidade. E a cidade era o centro da cidade. Mas você pega uma cidade como São Paulo, tem muitos centros. Tem um centro na Zona Leste, um na Zona Norte, um na Zona Oeste, um na Zona Sul. Cada bairro tem a sua cultura, tem a sua tradição, tem a sua composição étnica, os imigrantes de um país em um determinado lugar. Aí tem o Bixiga, tem a Liberdade, tem o Bom Retiro. Quer dizer, são vários centros, né? Isso que eu acho que é a complexidade, né? Não tem um centro ao redor do qual a sociedade se organiza. São vários centros igualmente legítimos, igualmente ricos, igualmente possíveis. Exatamente. Essa é a complexidade aí na... Posso pegar uma carona na sua metáfora? Eu não sei se era uma metáfora, mas eu estou entendendo o que é. A Igreja Evangélica surge no Brasil tirando tinta da proibição, que foi proibida em boa parte do século XIX. Ela se torna minoria no século XX. Ela adota um discurso de minoria, um discurso reativo, um discurso de perseguição e em muitos casos era de fato perseguida ou pelo menos rechaçada. E hoje ela chega num ponto que tem tudo a ver com o que a Mafuane falou. Nós estamos num período da história humana em que a Igreja precisa aprender a ser uma voz no meio de diversas vozes possíveis. Mas ela também precisa aprender a ser maioria no Brasil, a Igreja Evangélica. E a complexidade, o desafio da maturidade disso é que vamos parar de papinho reativo? Vamos propor alguma coisa? Vocês querem propor o quê? Eu não sei o que a bancada evangélica quer propor. Eu sei contra o que ela luta. Mas isso é papel de minoria. Não, a gente não quer isso, a gente quer aquilo. Vocês estão caminhando para ser a maioria. O que vocês propõem? Não vejo uma oferta de debate para o Brasil. Eu vejo uma postura reativa, uma postura conservadora, uma postura reclamona, de reclamar das coisas, reclamar das perseguições, reclamar do que falam, reclamar como se a gente fosse os 9% de brasileiros de quando eu me converti. E ao mesmo tempo, saber que o direito que o evangélico tem de falar X no plenário, no parlamento, o parlamento vem de falar, é o espaço que os movimentos LGBT têm para falar também. Em alguns momentos vai acontecer essa tensão e é natural das democracias que aconteça essa tensão. Porque a gente é adulto e a gente precisa aprender a conversar, saber o que são absolutos que podem conviver e como é que a gente vai discutir isso. Isso exige um tipo de maturidade que eu quero muito acreditar que a gente está disposto a encarrar. É um aprendizado. Porque é uma situação que a gente nunca viveu. E acho que as situações que a gente nunca viveu vão se tornar cada vez mais comuns. É porque eu acho, Ricardo, que nós, religiosos, eu falo como pastor, eu não posso admitir que existam outros centros tão legítimos quanto o centro que eu ocupo. porque o meu centro é a verdade absoluta, indiscutível, indebatível. E falar de diálogo a partir de uma experiência religiosa, dogmática, como é o que o Rubem Alves chamou de protestantismo de missão, quando você perguntou ou sugeriu, provocando, Mafuane, o que é o papel da igreja. Me ensinaram que o papel da igreja é catequizar, não é dialogar. é doutrinar, é evangelizar, é converter, é persuadir você a respeito da verdade que é o evangelho. Não que o diálogo, quando muito, é estratégia de catequese. Então não é diálogo legítimo, é fingir que está conversando. Então eu acho que para nós, evangélicos, Ricardo, quando você pergunta a gente se tornar maioria, dialogar é quase uma traição da nossa identidade religiosa. E eu acho que isso atrapalha muito a igreja evangélica que está caminhando para se tornar maioria, imbuída desse sentido, que ela tem que tornar o Brasil evangélico. Exatamente. E aí eu falo, não, é assustador um Brasil evangélico. Estão dizendo, aí, está vendo, você não é nem evangélico. Como é que é que você não quer um Brasil evangélico? Você não é evangélico. É um contrassenso, parece. A gente tem que sair dessa armadilha. Acho que esse é o salto que a gente precisa dar. É possível que dogmas diferentes convivam em pé de igualdade sem que um dogma seja superior a outro? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer aqui. Qual é a reflexão necessária para que a gente possa construir esse lugar possível de humanização? Porque é isso, se o meu dogma é superior, então você não está no mesmo lugar de humano que eu estou. Então, você começa a ter o sem-alma, você começa a ter os demônios. O que a gente está dizendo como a base principal? Sabe que vocês estavam falando e eu estava me lembrando de uma experiência que eu tive com uma pessoa que era evangélica e eu estava tentando explicar para ela, na minha visão, por que uma pessoa que casa com uma pessoa do mesmo sexo não deveria ter 34 direitos a menos? Eu estou falando sobre direitos. Não, mas como assim? Eu falei, mas como assim o quê? O que você não entendeu? São direitos. E aí foi uma conversa obviamente nada frutífera, não conseguimos. Um mês depois, ela chegou e falou assim, você sabe que eu tenho dificuldade de lidar com o movimento LGBTQIA+, né? Mas eu entendi o que você falou. Ela disse o seguinte, se Deus criou os seres humanos e os seres humanos são criados na base do amor, quem sou eu para ser acima do amor de Deus? Eu falei, era isso que eu estava tentando te explicar. Mas eu não estava conseguindo porque a lógica da qual eu parti é diferente da lógica que ela partiu. Não quer dizer que ela discordava de mim. E aí uma vez eu estava conversando com o pastor Henrique Vieira e aí ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci sobre essa questão do dogma. Ela falou, você não pode com uma pessoa evangélica discordar de três princípios que são básicos e importantes. partem de uma verdade absoluta que é fruto de uma reflexão supra histórica portanto é imutável. No final eu estava me dizendo não me venha com uma declaração de direitos humanos de 80 anos contra uma bíblia de dois mil anos. Não quer dizer que discorda. Então eu fico pensando, será que é possível que dogmas diferentes convivam em pé de igualdade sem que a gente tenha que ter esse lugar? Eu queria dar como possibilidade o que eu tenho usado para resolver no meu coração e conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Eu acho que a intransigência não surge do dogma. A intransigência surge quando eu acho que o meu dogma é mais justificável do que o teu. Perfeito. Eu acredito que Jesus é o salvador. E como eu disse, eu realmente acredito que em algum momento o cristianismo ou a mensagem de Jesus, melhor dizendo, ela é certa e todas as outras tradições por motivos diversos estão erradas. Por que eu acho isso? Eu não sei. Eu não sei por que eu acho isso e não acho que o candomblé é o caminho ou porque eu não acho que o kardecismo é o caminho. Não sei. Não sei porque a palavra registrada na Bíblia falou comigo com uma certeza tão clara quanto que o meu braço esquerdo está do lado certo e o direito também. Não sei. Mas eu conheço gente ética, boa, gente no caminho de paz, no caminho de convivência, honesta, cujos dogmas são diferentes dos meus. e eu acho que reconhecer isso é o primeiro passo. Não resolve tudo, mas talvez seja o primeiro passo para uma convivência na qual as pessoas têm absolutos diferentes. Porque na tradição evangélica que o Ed citou, você abrir espaço para a equivalência dos dogmas é você demonstrar falta de convicção. e o cara já está aí como é que fala como é que relativizando relativizando era o verbo que a gente usava há muito uns 15 anos atrás dentro das igrejas. Mas eu quero dizer que eu sou muito convicto dos dogmas mas a verdade verdadeira é que com a consciência tranquila eu não posso dizer por que aqueles dogmas calaram tão fundo no meu coração e não outros dogmas. E de maneira nenhuma eu posso deslegitimar as convicções de outras pessoas que pensam diferentemente de mim. Eu não consigo fazer isso de maneira honesta de dizer que se Deus não empurrou os dogmas do cristianismo goela abaixo das pessoas e propôs uma relação de amor e de voluntariado eu não tenho o direito de fazer isso também. Por que que 100% da população não acredita no que eu acredito eu não sei. Eu não sei. Isso não fere o que eu acredito mas abre um espaço para o diálogo no qual puxa as pessoas pensam de maneira diferente de mim. E eu acho que isso faz muito parte da beleza dos relacionamentos e do espaço para a convivência. Mas e a catequização? Onde fica? Se você consegue abrir parte do que a religião propõe é trazer outras pessoas para o caminho da luz desse lugar. Onde fica? Como é que... Poxa, Marfone eu quero usar do meu espaço de não pastor para poder falar coisas que os pastores talvez não possam falar e dar uma escorregada se for possível e o Ed me conserta aqui. É porque eu sou pastor aí eu... Isso, exatamente. Eu falei não é bem assim e tal. Mas na verdade o que eu entendo da mensagem de Jesus é de que o nosso espaço de diálogo é dizer que há uma outra realidade possível. A Bíblia chama essa realidade de reino de Deus. Há um jeito diferente de você fazer jornalismo. Há um jeito diferente de você fazer RH. Há um jeito diferente de você fazer namoro. Há um jeito diferente de você fazer igreja. Todas as realidades estão contaminadas pelo que a Bíblia chama de pecado. Todas. a política a religião a música os parques de diversão o sistema bancar todas e todas precisam de redenção. A minha missão como seguidor de Jesus até onde eu consigo enxergar na parte que me cabe pela minha vocação ou pelo meu trabalho que há um outro jeito de fazer isso aí. E esse jeito se chama reino de Deus. E a Bíblia diz que a nossa missão é chegar nos lugares e dizer o reino de Deus chegou. Onde está esse reino de Deus? Está misturado. E você localiza e você sinaliza esse reino de Deus. Catequização é uma estruturação da fé que foi inventada com esse fenômeno social chamado cristianismo. não tem necessariamente a ver com o movimento de Jesus. Tem a ver com a religião. E a religião também é um espaço que foi corrompido pelo pecado e que também precisa de redenção. Falei certo, pastor Adjane? Eu concordo bastante aí. Mas eu estava pensando aqui que há uma contradição interna no nosso discurso. qual é dogma por definição não está em discussão. Então o que está em discussão é teoria. Dogma é a verdade estabelecida e posta. Então se eu tenho um dogma de que o melhor time de futebol do Brasil é X e é um dogma não se discute. É isso e está acabado. Quem não concordar com isso está equivocado, está enganado, enganado, está de má fé, está mal informado e essa eu acho que é a lógica da catequização e da evangelização. Então eu tenho a verdade comigo a respeito de Deus, da salvação, de Jesus, do inferno, dos demônios ou sei lá do que, da vida, da vida pós-morte. Eu tenho o meu dogma e eu vou convencer você. Se você não concorda comigo eu tenho que te dar as informações corretas. Você ainda não sabe coisas que eu sei. Ou é porque você sabe mas está fingindo que não sabe então você está de má fé. Sabe? Então o dogma não se discute. O que se discute é uma teoria. E aí o que eu acho é que a maneira como o cristianismo definiu o dogma que não é o amor, a relação de amor, o divino como a comunidade eterna de amor mas como crença aí que é o problema. nós confundimos a verdade espiritual divina verdade, sei lá a realidade espiritual divina que é o amor com crença a respeito desse divino e especialmente também crença a respeito do meu próximo da minha próxima entendeu? E aí a gente fica discutindo ideias e sacrificando relações e sacrificando pessoas. o que eu acho que é a verdadeira traição da espiritualidade divina do ser divino é sacrificar pessoas em favor de conceitos ideias e crenças fala você queria é que você citou o Santos como o melhor time não eu não citei você você aqui já entendeu o que eu quis dizer então a controvérsia eu não citei eu não falei nada na posição de São Paulino eu não estou em boa situação para entrar nesse assunto mas eu acho que o dogma ele não necessariamente qualifica e hierarquiza coisas porque eu acho assim um dogma em altíssimo lugar no cristianismo de qualquer tradição é a Bíblia é a palavra de Deus Deus se revela na Bíblia porque é a partir daí que a gente tira todas as práticas e teorias e tradições e inclusive linhas teológicas por que eu acredito nisso? porque você foi educado assim porque como você falou um dogma da tradição cristã é que a Bíblia é a palavra de Deus eu sou islâmico exato pra mim a palavra de Deus é o Alcorão então eu acredito do fundo da minha alma que a Bíblia é a palavra de Deus mas a questão é isso é mais razoável do ponto de vista da racionalidade do que acreditar que o Alcorão é a palavra de Alá eu posso demonstrar uma série de argumentos mas todos eles vão chegar num ponto de que você por algum motivo aquilo aconteceu pra você aquilo se revelou pra você nós de tradições evangélicas históricas temos esse apego à racionalização das coisas e a gente frequentemente se esquece de que a gente segue uma tradição apostólica que foi fundada por um cara que não conheceu Jesus e que viu Jesus numa revelação no meio de uma estrada aconteceu assim como apesar de eu ter sido criado pessoas que não foram criadas no cristianismo aconteceu pra ela e elas entendem e falam cara é isso mesmo a Bíblia é a palavra de Deus Deus se revelou por meio da Bíblia isso é um dogma em altíssima conta sim mas é justamente isso que nós estamos conversando Ricardo porque o Maomé também teve uma revelação sim sim o Buda também teve uma revelação o Siddhartha teve uma revelação e o meu amigo do lado não teve revelação nenhuma exato então talvez o que a gente esteja concluindo é que os dogmas particulares ou o que é verdade pra mim não me dá o direito de destruir você em nome da minha verdade porque o dogma não leva a isso as crenças levam a isso então se você acredita o fato de você acreditar não deveria fazer com que você descredenciasse a crença do outro na maior parte das das conversas ou não conversas é exatamente o que acontece se eu acredito eu preciso te mostrar e revelar aquilo que eu acredito porque afinal de contas eu tenho a verdade essa é a lógica o dogma ele não é a única verdade então aí é que está a contradição aí é que é a contradição interna exato porque ele não deveria ser a única verdade não pra você mas a única verdade então vamos lá realmente é complexo por definição dogma é a crença que não é passível de discussão crença passível de discussão é teoria é teoria sim então todo dogma e toda a experiência religiosa dogmática tende ao fundamentalismo excludente violento violento excludente condenatório que vai dizer olha ou você abraça essa verdade absoluta que é o meu dogma ou você está errado e você vai pro inferno ou você vai deve ser destruído você é um inimigo a ser aniquilado você é a minoria que deve procurar outro lugar do mundo pra viver e não aqui porque aqui é o lugar desse dogma então veja até agora a gente estava discutindo o dogma na perspectiva religiosa mas vamos falar de dogma na perspectiva política ideológica essa fala do presidente Jair Bolsonaro logo depois da sua posse ou na campanha não sei se era posse ou campanha mas ele disse olha as minorias se adequem à maioria ou procurem outro lugar pra viver isso é dogmático isso é dogmático é excludente é violento é não reconhecer a legitimidade da existência daquele que pensa diferente de mim se comporta diferente de mim então toda postura dogmática tende a ser violenta e excludente talvez a gente possa fazer essa diferença eu posso ser dogmático nas minhas crenças mas eu não preciso ser dogmático nas minhas posturas não sei se é uma sambarilove pra escapar do nosso dilema eu acho que não é um sambarilove porque quando o apóstolo Paulo está discutindo questões religiosas ali em Coríntios que naquele contexto ali as pessoas que diziam que estavam falando línguas diferentes ele fala uma coisa que eu acho muito brilhante ele diz assim eu poderia falar todas as línguas do mundo eu poderia falar as línguas dos anjos sem amor nada seria eu acho muito interessante que ele não discute a questão dogmática exato entendeu inclusive porque me parece que nesse contexto e o reverendo Ed René pode me desmentir ele não tinha visto o que o pessoal de Corinto estava dizendo que estava acontecendo lá ele ouviu falar por carta então ele fala cara se está acontecendo ou não está acontecendo eu não sei vocês podem falar todas as línguas daí e mais outras e até aquelas outras que nem existem sem amor não faz diferença nenhuma na verdade eu acho muito sábio isso sabe o teu dogma te leva pra quê então essa era a pergunta agora as tuas convicções se a sua convicção leva pra destruição do outro o que está acima do dogma se perde que é o amor o respeito ao próximo o que é mais importante o dogma ou ao que o dogma serve porque o que a gente está falando aqui é como é que as conversas aproximam as pessoas porque os dogmas da forma como eles estão construídos eles criam times ideológicos como se o destino do mundo dependesse do seu lado pra vencer e cegam as pessoas pra possibilidade de reconhecer que a existência e o processo do outro é tão legítimo quanto a sua o que deveria balizar pra ajudar as pessoas a lidarem com os dogmas com as suas verdades e respeito ao que o que a gente está querendo construir no final das contas de toda conversa ou de qualquer dogma a lógica de que a gente pode estar navegando por avenidas diferentes olhando pro mesmo lugar é possível então assim se você tem um dogma e você trafega uma determinada e daí eu tenho outro e a gente está olhando pro mesmo lugar tá tudo certo mas na tua experiência você não sente que a ideia de que é bom a gente estar separado é bom a gente estar polarizado é bom a gente estar dividido tem crescido eu 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 dei uma entrevista pra falar do meu livro e a verdade libertará e o meu ponto central ali era como a gente faz pra pra acabar essa polarização tóxica e eu fiquei muito surpreso de ver algumas pessoas que diziam o cara esse cara está falando de polarização como se fosse ruim mas eu começo a ver que isso que você está falando como a gente faz pra gente conviver pode esbarrar num pensamento crescente de muitos setores que assim quem disse que eu quero conviver você não sente ou isso é uma coisa que eu estou você sente que existe esse movimento sinto sinto sim na verdade não é que ele é crescente ele está se revelando pronto porque na verdade essas pessoas sempre existiram esse pensamento sempre existiu e eu acho que agora ele tem espaço pra aparecer e o exercício é de novo o que a gente está buscando como nação como construção esse pensamento sempre vai existir mas eu não acho que ele é a maioria eu só acho que ele está se revelando é a mesma assim eu sempre trabalhei com enfrentamento à violência as pessoas sempre me perguntam mas a violência aumentou diminuiu contra as mulheres não a gente só está nomeando processos que a gente não nomeava como processos violentos está acontecendo isso a gente não tinha isso então a polarização ela abre espaço pra visibilidade dessas pessoas que já pensavam desse jeito não acho que foi a pandemia não acho mas sim acho que ela deu espaço sim concordo com você eu acho que é exatamente por isso que a gente precisa entender o que conversa a gente precisa fazer quais conversas são possíveis porque acho que tem um limite mas não acho que é a maioria realmente não acho eu participei do lançamento de uma pesquisa que falava sobre conservadorismo e questões sociais que foi uma pesquisa que a Tid Setúbal fez junto com o plano CDE e eles fizeram o que eles fizeram foi tirar os extremos dos grupos religiosos evangélicos e fazer uma pesquisa com a maior parte da população não há discordância sobre as questões relacionadas às questões sociais não é essa discordância a discordância está na narrativa no final da conclusão todo mundo queria a mesma coisa mas a narrativa a forma de construir a narrativa abria ou fechava criava muros ou construia pontes então isso importa muito e o Val Harari tem uma fala que eu gosto muito ele diz o nosso poder ele tem a ver com a identificação a construção de um grupo essa construção tem a ver como identidade e essa identidade de massa tem a ver com as narrativas então quando a gente olha hoje pra mim a narrativa ela tem maior ou menor adesão do quanto as pessoas se sentem mais acolhidas ou menos acolhidas então é aí que a gente vai disputar não vai ser com os extremos os extremos estão nos extremos de um lado ou do outro o que a gente faz com quem está no meio não sabendo muito pra onde vai eu acho que a gente chegou num lugar bem legal que eu estava pensando que nós começamos falando sobre dogma na perspectiva religiosa o meu dogma de uma religião da outra e essa é uma conversa complexa 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 o meu lugar de uma liderança espiritual um clérigo eu sou o cara do dogma eu subo num púlpito de domingo pra persuadir pessoas a respeito de uma leitura que eu faço do evangelho então eu acho que isso aqui é um lugar e quando eu subo no púlpito da minha comunidade pra falar do evangelho e apresentar a verdade como eu a percebo eu estou falando pra um público que veio me ouvir quando eu estou lá fora na sociedade eu não estou com um público que veio me ouvir eu sou mais um na cidade eu sou mais um na sociedade e aí é que eu acho que nós estamos falando de uma outra convivência de dogmas e quando você fala Mafuane dessa flexibilização de tirar os extremos e vir aqui pra uma concordância uma disputa de narrativa eu lembrei do Amozós ele diz que a paz do mundo só é possível se os moderados entre as tradições religiosas sentarem pra conversar se você pegar um fundamentalista islâmico um fundamentalista cristão um fundamentalista judeu não vai dar tem que pegar os moderados de todas as tradições e colocar vamos fazer um acordo de paz aqui eu acho que essa perspectiva do Amozós pra questão da religião está valendo hoje pra questão política e ideológica onde estão os moderados será que a gente tem que buscar esses lugares ou esses espaços ou com extremista a gente consegue conversar eu queria falar um pouco sobre a perspectiva da comunicação como alguém de comunicação eu acho que as redes sociais elas nos impuseram uma hiper segmentação que não existia dez anos atrás a gente tinha os pentecostais e os tradicionais do ponto de vista religioso mas as redes sociais por motivo de sobrevivência e anúncio você diz pra ela que você gosta de ir pra praia ou pra montanha isso não é o suficiente pras redes sociais você gosta de ir praia do sul ou do norte de São Paulo ou da Bahia você gosta de ir praia pra nadar ou pra ficar embaixo do coqueiro e cada vez você vai afunilando mais porque as redes sociais vão filtrando e vão te dando perspectivas cada vez mais afuniladas até que você se isole e isso é um mecanismo de valoração das redes sociais de publicidade das redes sociais então você é moderado na religião mas você é moderado calvinista ou é liberal? é de igreja de parede preta ou é de igreja de parede de... né há um movimento de nos isolar nos clusters cada vez mais específicos que me parece que é um movimento cultural pra realmente nos afastar pra realmente nos tornar mais interessantes pro YouTube e pra todas essas marcas que vivem disso e nos manter cada vez mais isolados eu vi uma pesquisa da USP que media as participações políticas nas redes sociais até 2013 e eles mapearam as interseções ou seja eu posso ser um conservador e tá interessado em temas de sustentabilidade por que não? o que há de excludente mas com o passar do tempo nos convenceram de que sustentabilidade é assunto da esquerda e nos convenceram de que os assuntos da direita são outros assuntos então há um desenho absurdamente desesperador de como as pessoas foram se isolando há esse movimento e me parece como alguém de comunicação que tem muito a ver com a força a mentalidade de hipersegmentação das redes sociais não acho que é uma visão acho que faz sentido isso que você está trazendo mas de novo quantos anos existem as redes sociais? como é que a gente está aprendendo a viver num mundo de tecnologias? a gente está falando de 20 anos de história e que a gente não sabe realmente como lidar como gerenciar como lidar com as fake news como lidar com a quantidade de informação que você recebe a reflexão importante para esse processo é a gente está mais complexo então o que as redes sociais hoje fazem é você não vai demorar 3 dias ou 5 dias para saber uma notícia porque ela está acontecendo você está vendo ela acontecer no mesmo momento em que ela está acontecendo então tem um processo de aceleração muito importante ao mesmo tempo que também quando a gente olha para as religiões a mesma coisa se a gente estivesse fazendo essa conversa 100 anos atrás ou 50 anos atrás ela seria outra conversa as religiões também estão se aprimorando em alguns sentidos obviamente que eu não estou falando dos 2 mil anos a bíblia é a bíblia vai ser sempre a mesma bíblia mas a nossa forma de interpretar a bíblia também tem se transformado assim como da gente ver as outras religiões então tem um lado sim que eu acho que é complexo que é será que a nossa mente está preparada para fazer isso ou qual é a reflexão que a gente precisa fazer quais são as perguntas eu gosto muito de perguntas quais são as perguntas que a gente precisa se fazer para que a gente não caia nesse binarismo nesse lugar de se isso é bom isso é ruim isso é do bem isso é do mal que ajude a gente a complexificar o nosso pensamento não acho que isso seja simples ainda mais quando a gente está falando sobre uma população o acesso que as pessoas têm a esse tipo de provocação então é um desafio você expor os jovens expor as crianças as redes sociais sem o mínimo a mínima mediação o que isso significa o que a gente está oferecendo a gente está ampliando ou a gente está empobrecendo esse exercício então sim acho que essa é uma reflexão importante para ser feita não sei se a gente tem a resposta mas talvez essa reflexão a gente fazer com todas as pessoas eu fiquei muito chocado com aquele documentário o dilema das redes porque todos os profissionais de todos os grandes hubs ou clusters ou todas as empresas de internet google facebook e tudo mais eles diziam meus filhos não tem acesso à internet eu fiquei muito chocado com aquilo outro dia eu vi o meu amigo ele trabalha na consultoria de vários projetos da google e aí ele disse que teve um experimento que criaram um algoritmo do twitter um perfil do twitter que a tarefa desse perfil era fazer amigos e que ali em seis meses ele era racista homofóbico violento e tal porque o algoritmo percebeu o seguinte que falar coisas assim oi bom dia não gera amigo mas falar assim o Ed é um idiota três curtidas e aí começa a questão que a gente se pergunta hoje é as mídias sociais e os famosos algoritmos concorrem para a agregação ou para a desagregação para a gente viver em bolha essa ideia de que o algoritmo faz chegar na minha timeline aquilo que me interessa e eu só tenho acesso a esse tipo de informação será que as mídias sociais elas geram um fenômeno social ou elas espelham um fenômeno social que já existia onde que nós estamos aí localizados o que vocês acham eu me interessei por jornalismo por causa das revistas de música e outro dia eu estava pensando nisso que quando a gente ouvia discos tinha uns amigos que gostavam de música nos anos 80 a gente discordava em tudo você gosta de Iron Maiden eu achei um absurdo mas o terceiro disco é muito melhor do que o segundo e o prazer de estar junto discutindo e discordando era algo que eu levo para a vida eu aprendi por exemplo a pegar uma revista de 120 páginas e 20 delas falar dos artistas que me agradavam de fato e de alguma maneira eu ter que passar por tudo aquilo que não era para mim e aquilo me ajudou a refletir sobre coisas que não eram para mim a gente deixou de receber informações por meio desses representantes nossos hoje a gente busca informação hoje eu tenho que aprender a fazer isso só que eu acho que tem esse ponto extremamente escorregadio que não necessariamente as redes sociais foram feitas para isso as redes sociais foram feitas para gerar clusters para gerar turmas que se relacionam por meio de coisas em comum e não por meio de coisas divergentes se eu gosto de rock psicodélico de 67 e não de 68 não me veja com 68 67 eu passo a vida descobrindo coisas novas sobre 1967 e agregando pessoas que pensam exatamente como eu penso e afastando pessoas da minha convivência que poderiam contribuir para que eu fosse uma pessoa mais plural mais aberta às outras coisas eu acho que sim a gente tem um grande problema inclusive porque as pessoas olham para a televisão olham para jornais e exigem do jornal esse tipo de coisa né faltou eu adoro essa frase faltou dizer isso mas a gente tem 2.500 caracteres aqui sempre vai faltar dizer alguma coisa o título poderia ser outro a foto poderia ser faz um jornal então cara não me enche o saco sabe sim mas as pessoas são assim e elas exigem coisas não há essa coisa essa questão mais da curadoria eu acho que a gente precisa aprender a lidar com isso é isso eu tenho dúvidas se a gente é mais esperto do que a máquina então eu não sei se é mais esperto mas eu acho que a reflexão é essa como a gente aprende a viver com coisas novas a partir dos pensamentos que a gente sempre teve se por um lado você tinha uma televisão que te dizia ou te trazia as notícias ela era absolutamente excludente de 95% da população então assim você ouvia aquilo e não conhecia outras coisas as redes sociais te possibilitaram abrir um mundo que ninguém é isso você pode passar a vida sendo de 2022 vendo um determinado grupo de 67 porque as redes sociais te possibilitam isso as redes sociais possibilitam que você conheça doenças eu tenho uma doença rara e você vai encontrar cinco pessoas no mundo que tem a mesma doença rara que você e só as redes sociais conseguem fazer isso então eu acho que tudo que é novo principalmente num mundo tão volátil ele realmente exige toda vez você está falando isso e eu não consigo tirar o filme lúcido da cabeça pra mim o nosso cérebro ele precisa evoluir a última vez que a gente evolui foi há 70 mil anos e há 70 mil anos o cérebro aprendeu o mecanismo de fuga e luta então no mecanismo de fuga e luta o que o seu cérebro faz? informação nova ou você foge ou você se defende então o que te ajuda são essas conversas a nossa existência o nosso crescimento a convivência com os diferentes e por isso sim tem que ser intencional e aí a sua pergunta é será que todo mundo quer? não quer porque é bom ficar no quentinho é bom ficar entre os amigos agora a única possibilidade de você evoluir como ser humano é você se colocar vulnerável se colocar com o diferente se colocar na incerteza é assim que a gente cresce e o exercício de mostrar a importância que isso tem é a inovação que traz então ao mesmo tempo em que você ficar no quentinho é bom o mundo não te permite isso o medo que as pessoas têm hoje por exemplo com relação às suas funções assim será que eu vou ter emprego amanhã? bom se você continuar achando que é o emprego que vai te manter no lugar onde você está não provavelmente não porque nós na vida que a gente tem de mais de 100 anos nós vamos viver 100 anos a gente vai ter 3 4 experiências profissionais diferentes as habilidades o ajuste das habilidades nas diferentes funções é que vai nos ajudar a ir se transformando no que os nossos pais vivem a gente não vai viver os meus filhos muito menos então eu acho que isso é o desafio a mesmo claro que a gente não sabe mas a questão é de não saber o que você faz com o não saber eu me escondo a partir disso ou eu enfrento esse problema eu acho muito legal que a gente possa fazer essa conversa e estou curiosíssima para ver o que vai saindo de 1 e 2 daqui dessa conversa porque a gente não tem uma resposta sozinho ninguém vai ter essa resposta mas juntos a gente vai conseguir encontrando caminhos possíveis será que a gente nunca vai conseguir fazer essa conversa? será que os dogmas sempre vão impedir que a gente consiga? será que as nossas diferenças sempre serão para nos tornar inimigos? eu acho que essa é a conversa mais importante que a gente tem que fazer para onde a gente está querendo ir e talvez a gente não consiga todo mundo mas não tem problema o mundo não precisa de todo mundo ele precisa das pessoas certas nos lugares certos assim para mim sabe eu acho muito interessante a tua fala porque ela propõe um exercício também da desconfiança sim as novidades estão aí elas têm pontos positivos mas é handle with care sabe sim e eu acho maravilhoso isso né porque a raiz da palavra conservador tem a ver com prudência né o conservador é um cara prudente por isso que eu acho inacreditável quando as pessoas olham para esse governo e dizem que ele é um conservador ele é conservador em que? bom ponto não tinha pensado sobre isso é verdade vamos com prudência a raiz do conservadismo não é na base das revoluções e da quebradeira que a gente vai conseguir avançar e eu acho que é bacana ser prudente e eu acho o que eu queria dizer é que assim eu acho maluco que as pessoas que se dizem conservadoras são as mais loucas em relação a essas novidades ao uso voraz das redes das manifestações mais agressivas e violentas zero conservadorismo o conservadorismo é vamos com calma há truques aqui há armadilhas no uso da tecnologia há armadilhas onde a gente pode cair né vamos com calma eu eu acho acho que é um contrassenso entre vários outros contrassenso mas um deles é esse né de que não há prudência no uso desse tipo de ferramenta é e hoje tem essa conversa assim foi com o uso da bebida assim o problema não é a bebida beba com moderação o problema não são as redes sociais use com moderação entenda esse lugar e hoje o grande desafio é esse ajudar as pessoas a aprenderem a usar isso ao seu favor entendendo os seus limites ferramentas são ferramentas elas são mediadas por pessoas então por isso que será que eu tenho medo que as ferramentas a gente vai saber menos eu acho que a gente sempre vai saber diferente eu não acho que assim como a guitarra elétrica não substitui o violão né essa lógica de que não é uma coisa ah então agora as redes sociais vão substituir o jornal ou o livro impresso elas ganham outras possibilidades outras repercussões e outras realmente a gente consegue muito mais longe o que que a gente não aprendeu ainda que a gente precisa aprender o que que a gente tem que tomar cuidado porque é isso de novo a gente entra naquilo que a gente começou a nossa conversa então isso é bom ou é ruim será que é só bom ou é só ruim não né acho que é as duas coisas onde é que a gente se percebe e faz essa autorreflexão pra gente ajudar porque cada um de nós tem um lugar né e esse lugar social que a gente tem tem que ajudar é isso qual é a função e qual a responsabilidade que a gente tem que ter pra gente poder realmente fazer melhor uso daquilo que a gente tá imagina o lugar que a gente consegue a potência da nossa voz tem que ter responsabilidade eu sei que a minha voz chega muito longe não dá pra não saber e não ter consciência do papel e cada palavra do que você diz acho que às vezes falta isso sabe as pessoas entenderem isso e é curioso né de que há países com mais acesso a tecnologia com mais dinheiro do que o Brasil aliás há muitos países com mais dinheiro do que o Brasil e que usam muito menos as redes sociais usam as redes sociais com muito mais prudência do que o Brasil o Brasil é o terceiro país no mundo com mais tempo de rede social no mundo e os dois primeiros estar no lugar junto com os outros dois primeiros não é exatamente lisonjeiro por quê? às vezes como uma pessoa de comunicação eu sinto que assim então quer dizer que agora a gente não precisa mais ler jornal a gente pode se informar pelo zap da igreja aqui da tia tô liberado né essa sensação de que agora me dei bem né não preciso mais ler jornal não preciso mais informar acabou tudo isso isso é muito a cara do brasileiro né do tipo boa me dei se dei bem agora eu tô liberado não preciso mais pagar pro jornal é tudo de graça e eu acho que esse é o ponto na verdade a nossa inabilidade com a palavra escrita a nossa falta de intimidade com o processo de fazer informação né às vezes quando eu falo cara você sabia que o jornalismo é um processo humano sujeito a erros humanos não isso não é possível como é possível é isso os erros que se cometem no jornalismo são erros de seres humanos cara o cara pode tá bravo o cara pode tá triste isso vai influenciar e você precisa saber disso pra saber ler né se você achar que é como uma máquina faz já entrou errado mas aí eu me dou conta disso né o jornal que mais vendeu na história do Brasil foi a Folha de São Paulo nos anos 90 que vendeu um milhão de domingo o Brasil tem 215 milhões de pessoas 214 não liam o jornal sabe essa é a verdade esse que é a questão eu tô tentando me localizar na nossa conversa ver onde que eu entro porque é desesperador conversar com gente que faz pergunta né vocês só fazem perguntas é interessante é desesperador a conversa inteligente era uma conversa mais de pergunta do que de resposta né aliás eu gosto da da brincadeira dos rabinos né que falam por que que vocês rabinos só respondem uma pergunta com outra pergunta por que não então é a pergunta dá continuidade à conversa né mas eu eu tenho tentado responder pra mim mesmo pelo menos qual é o meu papel como pastor qual é o meu papel como religioso e essa é a convocação do congresso do conversas pastorais de o tema ser conversas vírgula e o nosso manifesto do congresso é que pastor tá sempre falando pastor tá sempre doutrinando pastor tá com o microfone na mão pastor tem a resposta pastor né catequizando né e nós queremos conversar e eu acho que hoje a gente tá num tempo em que se eu conseguir colaborar para criar ambientes de conversas se eu conseguir colaborar para que as pessoas se escutem escutem umas as outras é isso já é uma grande contribuição pra esse momento talvez um outro momento do Brasil eu decida ou eu vai entender que o meu lugar não é fomentar e facilitar conversas talvez seja outra coisa mas hoje eu tô achando que é isso vamos conversar vamos nos ouvir vamos tentar discernir juntos vamos construir juntos eu lembro uma vez uma fone que a gente na igreja a gente tinha que tomar uma decisão e e um dos conselheiros mandou por e-mail a sua o seu parecer e disse ó a minha opinião pra essa decisão é essa aqui e eu não vou na reunião porque eu não vou mudar de opinião e eu achei interessante que se fosse assim bastava todo mundo mandar o parecer e a opinião por e-mail porque a reunião é pra isso né eu ouço você eu ouço você aí eu me ouço aí a gente discute e eu cheguei na reunião com um ponto de vista e depois de ouvir todo mundo eu mudei de ideia né hoje eu acho que a gente não tá muito afim de mudar de ideia e por isso a gente não se escuta aí eu fico pensando o seguinte provocação pra vocês outro dia eu tentei fazer uma conversa de virar voto vou fazer essa experiência aqui e depois que acabou eu fiquei pensando não deu muito certo minha experiência eu fiquei pensando e se a outra pessoa também estivesse tentando virar o meu voto porque que quando eu entro numa conversa eu vou virar o seu voto e o sucesso da conversa eu virei seu voto não é também nós não estamos sendo de certa maneira também é o outro lado da moeda quer dizer nós não somos às vezes o inimigo que nós estamos combatendo como é que a gente escapa dessa armadilha de não sermos nós mesmos dogmáticos autoritários prepotentes e termos a resposta em vez de termos as perguntas sabe que quando a gente se conheceu a gente tinha acabado de lançar uma pesquisa que chamava derrubando muros construindo pontes como conversar com quem pensar muito diferente de você e na pesquisa dentre os achados incríveis que eu acho que essa pesquisa vai ser válida pelos próximos 50 anos duas coisas me ajudaram um pouco a responder essa que para mim é uma pergunta que é viva todos os dias na minha vida entrevistando 9 mil brasileiros a gente identificou três perfis de brasileiros um perfil que a gente chamou de pessoas construtoras de pontes que são 15% da população brasileira então aquelas pessoas que ativamente se colocam para conversar com quem pensa diferente então eu provoco e procuro essas pessoas 50% dos brasileiros estão em trânsito às vezes sim às vezes não e 35% estão entre muros o que que faz com que as pessoas não conversem com quem pensa diferente são cinco fatores o radicalismo do outro a agressividade do outro a minha falta de energia com o outro a minha falta de empatia com o outro e a falta de bons argumentos do outro aí você fala mas e você não eu sou ótima só 8% das pessoas se coloca como parte do problema e aí um exercício e a gente perguntava qual é o sentimento que você tem quando você está nesse exercício da conversa com o outro quando você conversa com pessoas que são construtoras de pontes o primeiro sentimento que vem é curiosidade então deixa eu entender de verdade o que que estou curiosa mas me fala o que que acontece as pessoas que estão em trânsito elas sentem cansaço e frustração como o primeiro sentimento e as pessoas que estão entre muros tem a falta de paciência como a primeira e a frustração como os primeiros sentimentos e aí o que que faz com que a gente saia desse círculo é a primeira coisa é precisamos de mais pessoas construtoras de pontos então a minha tarefa todos os dias é aumentar o porcentagem de 15 para chegar pelo menos a metade porque a gente precisa ter mais pessoas que se proponham a fazer não vai ser todo mundo e nem é todo momento que você está desse jeito acho que as pessoas elas transitam muito mas eu acho que tem um elemento central que é o espírito do qual você entra numa conversa quando você entra numa conversa para ganhar e não para aprender para virar voto entendeu e eu aprendi isso amargamente também assim como você eu dando aula de direitos humanos para grupos políticos eu tinha a fácil missão de na mesma sala eu estar com a extrema esquerda e a extrema direita na mesma sala e eu falar sobre direitos humanos olha que fácil e eu falei bom sou uma boa comunicadora considera uma boa vai ser fácil convencer o outro pergunta quanto eu tive de sucesso nessa minha jornada zero 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 e aí que eu identifiquei que eu falei não estou aqui para convencer eu estou aqui para criar novas possibilidades então o que eu comecei a fazer eu comecei as minhas conversas daquilo que a gente concordava e não do que eu discordava então podemos concordar que o Brasil é um país desigual sim podemos concordar que num país desigual continental como o Brasil a gente precisa criar estratégias que sejam diferentes para lidar com as diferentes realidades num país continental como o nosso sim podemos concordar que com diferentes realidades a gente vai ter que ter diferentes políticas para atender as necessidades e garantir oportunidades iguais para todo mundo sim então podemos concordar que ações afirmativas por exemplo são fundamentais ou ações de distribuição de renda são fundamentais para a gente garantir oportunidades iguais para todos não, pera pera até agora eu estava concordando de onde você saiu para me trazer para esse lugar como eu cheguei desse lugar porque se eu começasse a conversa você concorda ou discorda por ações afirmativas concorda aqui pronto e eu estava nesse espírito então eu acho que um exercício é partir daquilo que a gente concorda e aí o mais impressionante para mim tem sido nas conversas de construção de pontes que a gente concorda com muito mais do que a gente imagina o problema é que a gente começa por onde a gente discorda e aí entra nessa lógica bom, se você é evangélico portanto então eu não concordo com você porque a lógica é evangélicos contra católicos ou nós contra eles seja quem sejamos nós ou eles e na verdade é do que a gente está falando a gente está falando sobre amor a gente está falando sobre respeito então peraí então assim nisso aqui a gente concorda quais são os dólar então eu acho que essa uma que tem me ajudado sempre funciona? não na maioria das vezes funciona acho que o exercício é esse e outra é a comunicação não violenta né que tem ajudado muito de não estou aqui para te convencer estou aqui para entender e realmente te ouvir e muitas pessoas muitos evangélicos que eu converso eles trazem esse sentimento de exclusão ele fala assim o fato de eu ser evangélico é um problema para as pessoas eu não posso nem dizer eu não posso nem pregar porque as pessoas já me associam ao que é esse governo ou o que está nesse não é não é aquilo que eu acredito mas eu não consigo dizer então eu não consigo ser eu e eu também não consigo dizer então acho que tem um exercício importante que é sair desse binarismo sair desse lugar e de verdade genuinamente se colocar como curioso na conversa e sempre com perguntas isso que você falou para mim é muito importante por isso que eu acho que eu faço isso da minha vida acho que o que move o mundo realmente são as perguntas e não as respostas então como é que você ajuda a partir das perguntas para que a outra pessoa realmente se sinta dentro da conversa ela pode talvez não conseguir no começo mas quanto mais você trouxer ela fala assim não, ela está realmente querendo ouvir deixa eu ouvir e você também se colocar nesse lugar você não pode dizer ah tá bom o Ed está falando isso mas espera aí que eu já vou falar pensando que eu vou responder eu acho eu queria dizer da importância do trabalho de vocês dois vocês são resistência a uma operação em curso no Brasil de inviabilizar os pontos de convergência porque a questão é a seguinte concordamos que há fome no Brasil não isso é você que está dizendo não mas tem os números mas você acredita em pesquisa sabe fim fim da conversa acabou então existe um questionamento da verdade não isso é você que está isso aí é o jornal que você está lendo que é comunista ou que é fascista seja lá o que for então eu vejo que há um esforço organizado de inviabilizar os pontos de contato porque é sempre assim olha na última pesquisa do data folha e tal aí você essa conversa eu já tive dezenas de vezes mas você acredita nisso aí você conhece algum caso que desabone esse instituto de pesquisa você é comunista já muda de conversa já vai para outra coisa eu falei cara eu não sou eu só queria que a gente conseguisse sentar e conversar em cima de alguma coisa que não fosse viração de voto o negócio é tumultuar é questionar o que não se questionava por exemplo as urnas por exemplo os institutos de pesquisa o Alexandre Garcia divulgou sobre uma eleição recentemente dizendo que os institutos de pesquisa estavam todos errados e aí embaixo começaram a colocar todos os links não eles estão exatamente falando o que você falou olha aqui essa matéria de uma semana atrás de três dias atrás qual o objetivo de uma pessoa questionar sem pesquisar eu vi um pastor recentemente lá de Jundiaí em 2019 fazendo a seguinte postagem medir popularidade de presidente eles medem mas eu quero ver por que eles não perguntam sobre popularidade do STF aí eu fui lá no Google e escrevi pesquisa popularidade STF e eu descobri uma coisa que eu não sabia é de que toda pesquisa presidencial eles perguntam sobre popularidade do STF também eu falei cara por que que essa pessoa fala isso que tipo de espírito demoníaco tá por trás de uma pessoa que quer inviabilizar possibilidades de conversa colocando em questionamento coisas que era só dar uma porcaria de um Google e descobri que ela tá errada como muitas vezes eu tive errado antes de pesquisar antes de me informar como basicamente todos estamos antes de estudar então eu acho que tem um esforço programado de inviabilizar pontos de contato e eu acho que o teu trabalho e o teu trabalho e o meu trabalho também é de gerar pontos de contato pelo amor de Deus vamos sentar e conversar em cima de um ponto em comum ah você acredita que há injustiça no Brasil isso aí que tá falando é o jornal esquerdista aqui no no que eu leio tá tudo uma maravilha essa é a pergunta de milhões mas uma das coisas mais surpreendentes pra mim no nosso mundo no nosso Brasil no nosso tempo é como nós passamos a questionar aquilo que estava posto então exemplo máximo pra mim é terra plana terra planismo na intuição de vocês pra gente caminhar pra fechar aqui a nossa roda de conversa como foi que nós chegamos aqui eu por exemplo sempre achei que falar sobre Jesus Cristo é Deus há controvérsias porque o outro acha que não é e tal mas falar sobre compaixão o budista fala o islâmico fala o judeu fala o cristão fala então vamos falar sobre compaixão não compaixão também não é mais unanimidade há controvérsias aquilo que estava posto e que parecia assim consensado como marcos civilizatórios sabe foram sendo destruídos na intuição de vocês como foi que nós chegamos aqui eu acho que a gente chegou porque a gente não conseguiu trazer todo mundo com a gente o que que a gente não fez porque é muito fácil dizer que o problema são eles ou seja quem sejam eles e pra mim o exemplo sempre que eu trago tem a ver com a gente sempre disse que a redução da maioridade penal não ia resolver o problema da violência a gente fala isso desde que existe o ECA a gente fala disso há 30 anos e só aumentou o número de pessoas que acreditam que a redução da maioridade penal então assim o que que nós do nosso lado a gente também não fez então eu sempre me coloco qual é onde é que eu estou errando também o que que eu não estou conseguindo fazer pra ajudar as pessoas a se sentirem seguras sentirem representadas se sentirem parte da construção de um mundo que a gente está dizendo que é um mundo pra todo mundo que é um mundo mais justo mais próspero o que que a gente não está conseguindo fazer porque o crescimento dessas pessoas tem a ver com uma sensação de pertencer a um determinado grupo e se sentir segura e empoderada pra poder falar e fazer as coisas da forma como que eles estão fazendo então tem um erro nosso que eu fico me perguntando assim eu sei a resposta? não sei eu estou tentando vários caminhos várias estratégias pra exatamente sair desse lugar dessa polarização que as vezes meus amigos falam assim nossa Mafuane mas a sua forma as vezes eles falam que eu sou muito we are the world sabe aquela música do Marcos ai lá vem a Mafuane paz amor e eu acho que só que a crítica pela crítica se eu não consigo com a crítica ir pra um processo propositivo a crítica pra mim ela não ela não ajuda então por exemplo eu sei e a gente sabe que a mente humana não é um processador de dados ela é um processador de histórias então os dados pra determinadas populações não servem eles não ajudam eles constroem exatamente um muro então que histórias a gente pode contar pra que as pessoas consigam se sentir mais próximas não tenho a resposta mas eu acho que tá na propositiva pra uma pra um um lugar de menos ódio porque eu acho que a exclusão gera medo e o medo gera ódio e a gente está vivendo um estado de muito ódio então dissipar esse ódio eu acho que é o primeiro estágio pra gente conseguir construir sabe quando a criança tá naquele estado eu fico pensando quando a criança tá muito assim você vai lá e abraça e fala eu te amo assim a criança todo aquele ódio que ela tá todo aquele sentimento que ela não consegue ajuda a criança a falar tô segura sabe é poder gerenciar isso não sei não sei mas esse tem sido pra mim o exercício de falar tá doendo o que que eu não tô ouvindo o que você tá me dizendo mas tá doendo e aí nesse tá doendo tá vindo o lugar mais violento das pessoas a exclusão gera medo e o medo gera ódio então a minha intuição pegando carona na sua fala você disse assim porque a gente não conseguiu trazer todo mundo com a gente sim concordo 100% a exclusão gera medo medo gera ódio ódio gera violência sem mais exclusão concordo um milhão aí eu pensei do outro lado que a inclusão também gera medo muito e quando eu vi o meu auditório começar a ser frequentado por pessoas muito diferentes de mim essa inclusão opa isso coloca em risco quem eu sou coloca em risco a minha identidade coloca em risco o fato de que talvez eu não estivesse tão certo assim porque aquilo que estava no meu ponto cego agora eu estou enxergando e agora eu estou me enxergando melhor enfim a inclusão também gera medo e o medo gera ódio e gera violência e eu vou empurrar pra fora do meu auditório da minha comunidade da minha vida o que é diferente de mim eu acho que uma das chaves do nosso Brasil é que nós não trouxemos muita gente e o Brasil é tão desigual mas também outra chave é que nós começamos a trazer e isso também gerou reação boa né então a gente lidar com os processos de exclusão e de inclusão é um grande desafio pra construção de uma sociedade que cabe todo mundo quando a gente se conheceu a palavra era pós-modernidade era um grande assunto pra quem tava pensando a espiritualidade segundo Jesus e eu me ressinto muito de Dubalman não estar mais vivo pra saber se eu tô no caminho certo desse pensamento mas eu acho que a gente tá num momento pós-pós-modernidade porque aquele espírito de colocar em questionamento as instituições me parece que tá caminhando muito rapidamente pra uma decepção posta como por exemplo a democracia não a democracia é boa na teoria porque dá muito trabalho porque é muito lenta porque fica muita gente insatisfeita a gente precisa ter uma outra solução a gente precisa ter um um mito pra ir lá e com a sua sapiência a sua a sua unção ir lá e resolver tudo sozinho né essa raiva da sustentabilidade né e ao mesmo tempo o que aconteceu com a tecnologia que deveria nos salvar e nos deixar em lugares muito melhores e acabaram poluindo e destruindo e tudo então há uma convulsão de decepção com tudo que o iluminismo mais ou menos diz que iria nos entregar e mais ou menos não nos entregou e ao mesmo tempo eu acho que tem muita gente malandra usando disso com má intenção sabe usando dessa desconfiança pra alimentar o medo que gera raiva por exemplo a gente no Brasil a gente tem os dois menores anos com taxa vou reformular essa frase direito né a gente tá nos dois anos com as menores taxas de violência de homicídio ainda é muito alto mas a gente tem esse número por que o governo não divulga isso? que não é interessante porque o medo é a ferramenta pra que a gente se arme pra que a gente faça loucuras provocando isso nas pessoas provocando o medo esse pânico das igrejas contra a perseguição religiosa isso pra mim é uma coisa de gênio porque conseguiram incutir no cristão um pânico de perseguição religiosa sendo que Jesus dizia assim cara se te perseguirem você sai de uma cidade e vai pra outra firmeza é isso é um ponto que assim cara mas as pessoas estão loucas agredindo pessoas por conta disso e isso é talvez seja um exemplo mais evidente pra quem tá vendo isso aqui de como isso é provocado incentivado muita gente jogando gasolina nessa fogueira às vezes com boas intenções mas eu acho que na maior parte das vezes com péssimas intenções eu acho que da sua fala eu apreendo pessoas mal intencionadas estão manipulando fatos manipulando informações conspirando e promovendo desagregação eu acho que a gente tem a gente tá capturado por um projeto de poder então vamos afirmar um caminho de amor e aqui a gente teve uma conversa deliciosa que dá vontade de não deixar acabar e eu levo comigo Mafuane você dizendo que conversar é um caminho de lidar com conflitos de abrir possibilidades e construir consensos então a gente teve uma conversa sobre conversas mas eu acho que nós três fizemos uma conversa para afirmar o valor e a impreincidibilidade da conversa afirmar o valor e a necessidade imprescindível da gente conversar eu queria agradecer muito a vocês dois essa nossa conversa Ricardo Mafuane eu dou o meu tchau para vocês o meu beijo a minha gratidão e vocês podem dar o tchau como quiserem eu queria terminar de maneira dogmática se você me permite excelente porque um dos dogmas nos quais eu acredito é que a mensagem de Jesus vai resolver tudo e a gente estava conversando ali no café de que a semana passada eu estava conversando no meu pequeno grupo caseiro sobre Efésios final de Efésios onde Paulo diz diz que há uma batalha acontecendo há uma batalha acontecendo e a gente precisa resistir a essa batalha me parece que ele está falando da batalha em favor da unidade ali de Efésios 4 que ele vai completar em Efésios 6 onde todos devemos ficar unidos pelo vínculo da paz me parece que se ele fala isso há uma tendência à desagregação que está no nosso coração humano mas ele fala que nessa batalha a gente precisa ir com o cinturão da verdade com a coraça da justiça e com as sandálias da paz porque é uma batalha espiritual e aí a gente chegou a essa conclusão conversando de que meu amigo você pode estar com a melhor das intenções lutando pela melhor das causas se você entra nessa batalha armado da mentira dos vídeos manipulados da destruição de reputação das fake news se você entra em vez da paz você está armado com o escárnio com o deboche a gente viu que inventaram o cristão debochado Olavo de Carvalho inventou isso e deu de presente para pastores para o cristão escarnecedor aquele que não só se assenta na roda dos escarnecedores como ele próprio escarnece e se você então entra com essas armas da mentira da injustiça e da e da violência já perdeu a batalha o diabo já ganhou a batalha não importa o resultado já perdeu porque a batalha é travada no nível espiritual e espírito é vento que vento você está assoprando para dentro desse país não me parece um vento agradável amém eis o pregador vou te convidar para pregar na Ibabe olha nossa que conversa deliciosa obrigada obrigada pelo presente de estar com vocês e já dizia a música paz sem voz não é paz é medo e eu gostei muito quando você trouxe que a exclusão gera ódio porque é diferente de raiva porque raiva mobiliza ódio é um sentimento muito difícil mas a inclusão também porque ela também é muito desafiadora ela traz o medo ela traz a incerteza e a incerteza realmente gera uma sensação de repulsa e quanto mais a gente consegue reconhecer as nossas diferenças e valorizar as diferenças também ao mesmo tempo a gente se coloca nessa situação de o que você vai fazer como é que esse sentimento quando você conta essa experiência e é isso mesmo entre os nossos iguais a gente está seguro e quando não está quando não são as pessoas que a gente reconhece como é que a gente lida eu acho que essa é parte das nossas missões então eu quero agradecer porque eu saio daqui com mais responsabilidade de pensar como é que a gente vai fazer para construir essas possibilidades para as pessoas de incluir e lidar com as nossas diferenças de um jeito que nos fortaleça porque não é igualdade a equidade é fundamental tratar os desiguais de forma desigual vai levar a gente para um lugar melhor e às vezes a gente acha que não tratar todo mundo igual não num país tão desigual quanto o nosso isso só aumenta o nosso as desigualdades que a gente tem então vamos juntos e é isso não dá para fazer sozinho definitivamente eu fico muito feliz de sentir que a gente não está tão sozinho quanto a gente imagina obrigada obrigada não está não graças a Deus essa foi mais uma conversa de um movimento de conversas vírgula portanto é uma conversa que não acabou e eu espero continuar conversando com vocês e com todos vocês um beijo beijo Mafani beijo Ricardo um beijo obrigado 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 Aplausos